Propósito. No dicionário o significado é grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. O propósito de membros de um projeto intitulado Palhaços de Propósito é levar alegria e bem-estar a quem está num leito de hospital, bem como aos seus acompanhantes. O propósito dos palhaços está dando certo. Esse projeto, na verdade, ele nasceu em 2014, lá na Bahia. Nós morávamos na Bahia, eu e o meu marido, e a gente já trabalhava no sistema de oncologia lá, no hospital da criança lá, tem um hospital próprio para crianças, né? E aí a gente, com aquele coração cheio de amor, de vontade de fazer, a gente decidiu o quê? Criar o nosso grupo. Mas aí no motivo de mudança para Aracaju, o que a gente fez? Em 2017 viemos para cá, só eu e ele. Loucos para ter uma equipe, né? Aí a gente começou a pesquisar, fizemos uma pesquisa, na verdade. E a gente queria o quê? O hospital público, que atendesse pessoas carentes, né? E aí a gente buscou o hospital universitário. Passamos ali um ano experimentando, fazendo coisas diferentes. E surgiu a necessidade de quê? De contratar mais pessoas, né? Na verdade, de chamar mais voluntariado para poder atuar nesse sistema, que é pouco o quê? De humanização, de levar alegria, de levar o riso, de levar a transformação dentro do ambiente hospitalar. É muito pesado. E a gente quer o quê? Algo mais leve, mais lúdico, principalmente com criança. Hoje nós estamos o quê? Em quase oito hospitais, aqui já em Sergipe, né? Aracaju, nós estamos no hospital da criança, no ambulatório follow-up. Trabalhamos com os bebês também, no hospital universitário. Estamos agora no hospital de, aqui em Itabaiana, hospital de Propriá também já. Hospital de Lagarto, a gente já fez hospital na Senhora da Conceição. Estamos aguardando o HU e o hospital do amor, né? Então, assim, o nosso intuito é formar doutores geradores de transformação. O riso, ele contribui para a alegria no coração, transborda, as células ficam oxigenadas, né? O coração flui melhor. E é isso que a gente precisa, levar a alegria de uma forma simples, lúdica e que gera resultados. Nós temos isso comprovado, tanto no hospital da criança e em outros hospitais. Às vezes a cura, por causa desse trabalho do riso, né? A risoterapia que a gente faz de uma forma simples, mas que atinge o coração da criança, dos papais, dos próprios profissionais. A gente tem visto isso. Os profissionais que atuam dentro, por exemplo, de um hospital público, quando ele vai para o seu hospital particular, ele já está levando a humanização lá para dentro também, fazendo coisas diferentes. Então, quer dizer, somos um eluzinho. Um encaixa no outro e o outro vai passando para o outro e é uma corrente do bem, né? Amor. O amor transforma, o riso transforma. Isso é que é importante. Aqui no Hospital Regional de Itabaiana, o projeto é recente. Chegou no mês passado e hoje os palhaços de propósito estão fazendo o seu segundo plantão na unidade. E a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina, o trabalho humanizado, as atividades que são desenvolvidas por eles com os pacientes aqui do hospital. Eu vou, eu vou, não, não, agora eu vou, para ativo, para ativo, eu vou, 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 então... Uma das coisas que nós identificamos aqui na unidade foi que nós temos duas dores aqui. Eu tenho a dor do paciente e tenho a dor do acompanhante. A dor do acompanhante, ela só é sanada quando você se aproxima dele. Você precisa entender como ele está, como é que está acontecendo no seu universo. E uma das formas disso acontecer é através do trabalho da humanização. Então nós temos várias frentes do trabalho de humanização. Eu tenho a pessoa que vai até a beira-leito, perguntar o que está acontecendo, entender qual é a necessidade daquele acompanhante para o seu paciente, para o seu ente querido que está ali. E uma dessas ações é a palhaçaria, esse trabalho extraordinário que eles executam, né, os palhaços com propósito. Nós tivemos esse contato com eles e foi maravilhoso, tem sido assim extraordinário a forma com que eles têm alcançado, não só o coração, mas aquele ambiente, né, que você tem dentro do hospital que é um pouco frio. E ele traz um pouquinho de calor humano para esse ambiente. Os palhaços de propósito têm cerca de 20 voluntários que se dividem em grupos para levarem as atividades aos hospitais atendidos. Eles chegam pela manhã, se produzem e passam o dia inteiro na unidade. Já começou já? Está gravando? Ah, tá bom, agora entendi. Engraçado é você, eu devia ser palhaço ao invés de repórter, viu? Ó, então, a gente chega assim, aí vai chegando, e quando a gente chega, a gente entra, aí a coisa muda. Sabe, é uma sensação incrível quando você chega num ambiente que a alegria transforma o ambiente. É como a tia Batata sempre fala, a gente não vem fazer graça, a gente vem trazer a graça. E a graça, ela pode ser vista como um ambiente de sorrisos, mas um ambiente de alegria, um ambiente de amor, de carinho, de um gesto de humanização. É o que nós estamos fazendo aqui. Aí esse gesto, ele acolhe tanto o paciente, quanto a pessoa que está acompanhando, quanto o profissional que às vezes está muito cansado dos seus plantões e estão lá trabalhando cansado, e a gente chega para poder trazer a liga para eles. E você está convidada, viu? Inclusive você que tem um palhaço aí, viu? É, doutor Charopinho, Charopinho, estou com saudade de você, viu, Charopinho. Como é a preparação de vocês no dia? Quando vocês chegam no hospital, vocês chegam em que horas? Como é que todo esse processo antes de estar em contato direto com os pacientes? Ah, primeiro, eu vou sair aqui, né? Primeiro a gente é preparado de forma técnica, né? Com o curso de palhaçaria. Então, no dia do plantão, como em Itabaiana especificamente, a gente passa o dia inteiro no hospital, a gente chega, faz maquiagem, faz aquecimento, cuida da parte também de encher o bucho, faz um lanchinho. E, como que eu posso dizer? É porque para muitas pessoas, estar aqui como palhaço já é uma terapia. Então, meio que a gente vem para cá para receber também essa sensação de transformação. Então, você falou sobre como a gente se prepara. A gente, na realidade, se desprende de tudo que está lá fora e vem para cá para trazer alegria para as pessoas. É mais ou menos assim. O principal público do projeto são as crianças. E os palhaços de propósito conseguem arrancar muitos sorrisos e amenizar a dor do momento da internação. Não apenas da garotada, mas também dos seus acompanhantes. É assim, né? Vai trazer uma coisa diferente para aquelas pessoas que estão sofrendo ali numa maca, né? Vão trazer um pouco de alegria, porque ali vai alegrar um pouco, né? Mesmo na hora do sofrimento, né? De cada uma criança, porque tem cada criança, cada caso, o seu caso, né? Mas, quando vê um tubarãozinho, uma espuminha, aí a tristeza acaba e traz um pouco de alegria. Estou aqui com a minha filha Luna. A gente recebeu uma visita inesperada dos palhaços para alegrar as crianças. E trazer um pouco de alegria, porque assim, né? A gente fica aqui sem os horários do dia. E assim, é uma diversão até para as criançadas, para as garotadas. Só que a minha está meio tímida. A minha está meio envergonhada. Mas assim, é bom para as pessoas, né? Trazer um pouco de alegria nos momentos dessas doenças que estão vindo aí no mundo. O serviço é totalmente voluntário. E o que os palhaços recebem em troca? Sorrisos e mais sorrisos. E isso, com certeza, não tem preço. As imagens são de Federico de Lícia. Aqui, Thaís Cristina, para a TV ITNET. Então, eu quero falar para você também, que tem interesse em ser um voluntário, em fazer uma ação que, né? Que, de repente, vai despertar o interesse. Duas vezes ao ano, nós damos uma formação de doutor palhaço. Muita gente nos pergunta, precisa ser da área da saúde? Não. Temos áreas distintas, tá? Então, no segundo semestre, possivelmente em setembro, faremos uma nova chamada. Muita procura lá no nosso, né? No nosso direct. Mas vamos ter mais custos já em setembro. É só ficar ligadinho no nosso Instagram, arroba palhaços de propósito. E aproveita e segue. Dá joinha lá para a gente. Nós somos palhaços de propósito! Eeeeeee!